O Tim, o Tim, o Tim, é. Só o Tim e o Clip, panela. O Tim é o Clip? Sim, sim. Cara, quem está sempre da foto? Caraca, quem você não quer fazer de é o Clip. Caraca, eu amo a visita com o Tim, obedecei cara. Sonho! Mas, ai, 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 ai. Mas, ai, 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 ai. No meio, ai, 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 ai. Nem fodeu não. O Norte do Mano. Hahahaha, nem foi, ah, cara, ele do nada é virado. Caralô, bravo. Vai platinar o Edelig, mano Vai platinar o Edelig Vai me ajudar, vai me ajudar Eu não tenho um jogo não, eu não tenho um jogo não 300 conto, mano, tá maluco Passa a conta Isso é fácil, não passa a conta Eu tenho que comprar agora, eu tenho que comprar o Maranha Temos que sustentar a empresa, Ronaldo Aprenda isso Mano, isso daí é fácil, isso daí nós consegue Isso aí nós consegue Caralho, o Ronaldo entrou na cara, eu nem percebi Ai, mano, é cego games Tá maluco, irmão, tá maluco Vai competir comigo agora com a vana Mas ô mamaco, ô mamaco, tu já platinou esse jogo Ou tu tá tentando platinar Não é possível Mamaco nem tem um jogo, viado É, nem tem um jogo Eu não tenho um jogo ainda não Ô, 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 ô O Ronaldo, acho que eu vou platinar O teu, teu, killer, killer Também não, viado, o moleque é criança, velho Ninguém aqui tem Caralho Nem tem horror Infelizmente É o The Ring, ô, Clips Tu nem tem PS4, sai da conversa, filha da p... Calma, mano, acho que eu tenho... Na minha conta eu não tenho não, peraí Tu nem tem videogame, Clips Pelo amor de Deus O cara nem tem videogame, cara O jogo acabou de ser lançado, cara O Ronaldo, não é questão do jogo ser lançado, é questão Tipo, o cara nem tem videogame, mano É foda Quem não tem videogame? O cara que tá falando que ia ver a conta Ele falou, não, vou ver na minha conta O cara não tem nem videogame É o Killie que não tem videogame? Não, o Clips, o Tive, o Tive, o Tive É o Clips, é o Clips O gritão O Tive é o Clips? É Sim, sim, é Caralho, tem sete negos na parte Caralho, mano, nunca saber que ele era o Clips Caralho, ô, Ronaldo, ele jogou contigo o PVZ, cara Tu não lembra? Não lembro, cara Toma aí, calma aí, calma aí, calma aí Toma aí, caralho Ô, ô, ô Rafael, explica aí O Tive é o Clips do canal do Ronaldinho? É, cara É, mano Porra, mano É, quase arrumei o maior carro com esse menor aí, mano Caralho Puta que pariu Caralho Ó, vou te falar, Clips Caralho, agora que eu vi que o Chody tá na party, velho Ó, vou te falar Vou te falar na seriedade que o Chody sabe muito bem Tá tudo bonito O dia que eu fui falar com a rapaziada pra derrubar teu canal lá Você não derrubou o canal, juro por Deus Você não derrubou o canal que No meio do caminho eu mudei de ideia e falei pros caras não derrubar O Alasca, o Chody É com isso, Chody? É com isso, Chody exposed, mano Humilde, humilde Pra platinar, pra platinar a The Ring, cara Acho que vai demorar uns dois anos Tem uns, tem uns, tem uns clipe teu aí que é maneiro, mano Eu fico vendo lá sempre, entendeu? É, Ronaldo, bravo, desbravo Tem uns clipe que é estourado, mas tem uns clipe que é maneiro Não, não, a maioria dos clipe dele é estourado pra caralho, filho Ele fica dois dias fazendo bagulho e sai um vídeo de dois minutos todo fedido Cara, como é que esse cara me arromba desse jeito que eu... É, mano, mano, cancelo, mano, cancelo o canal dele, cara, Ronaldo Vai ser a melhor coisa que eu vou fazer na tua vida, cancela o canal dele Caralho Viado, eu pedi pra ele clipar a live do GTA, porra, tua live do GTA foi bolada, mano Ele vai lá e clipa um bagulho de dois minutos e acaba o vídeo Vai tomar no cu, todo fudido esse moleque O vídeo só corta, tá ligado? É, mano Nem monetizou pra ter desculpa de dinheiro, filha da puta Não, o Matheus Paz não fazia Qual é o caralho, Eclipse? Sai daqui, morra É, mano, é com isso, Mamaco Nem compra jogo, nem sustenta a indústria Ah, eu paguei R$137,00 no Sekiro mês passado Duvida, Mamaco, Mamaco, tu não comprou jogo nenhum Não mete esse caô não Não mete esse caô não, Mamaco Eu sei que tu tá pegando fota dos outros aí Tá pegando fota dos outros aí Não, mas ô Ronaldo, esse do Sekiro é verdade Ele comprou mesmo que eu consegui pegar na conta dele Ele comprou mesmo o Sekiro É verdade também, mano É que eu botei lá pra... Falso, R$130,00 no jogo, mas não dou R$5,00 na live, meu não Bravo, é isso, esse é o Mamaco Bravo, é o meu, de humildade É, é muito bom Irmões, mano, irmãs Cara, dando ex-pulso e rimi aí, mano Mas que amigos, né? Todo mundo vai tomar ex-pulso de hoje, com certeza Mamaco, fica tranquilo, Mamaco Eu também não compro o jogo, quero que se foda-se Eu quero que se foda-se Eu quero roubar a conta É mesmo? É, só chegar no Skit, Skit Então, tem um jogo aí de R$600,00, compra pra mim Quer que eu fale quantas contas tem no meu videogame? É, mas trinta, sim Ó, vou te falar quantas contas tem no meu videogame aqui agora, hein Porra, eu não confiava nos caras, não Tendo Jovem Marcola Tendo Jovem Marcola Tu vai vazar a ideia mesmo, né, cara? Ele vai vazar a ideia Tendo Gabriel Melo, que é o Menino Games Que é o Gabriel Melo Fora de vazar a ideia do cara, meu não Puta que vai Tem do TH0 Tem do TH0, que é do Stephanie Tem do Dark Shadow O Dark Shadow é bravo Tá vazar a ideia de geral, mano Uma, duas, três, quatro contas Foram a minha, sim Gravo, mano, é esse sim Cheio de jogo, mano Vamos seguir trinta jogos online grátis Conteúdo aqui no falto Cara, o Clips é um doente O Ronaldo, o Clips é um doente Ele gasta dinheiro com o opressor Um apartamento de um milhão que ele nunca vai usar Gasta com moto que ele não sabe dirigir Não, humildade, não, humildade Quando eu vi o Clips pela primeira vez Eu não acreditei que era ele, mano Eu também não, cara O cara não é muito animal, mano Esse menino aí, todo... Olha Todo estourado Todo estourado na calçada Que é o Clips Porra, o cara, pro Ronaldo te chamar de estourado Tão merda, cara Puta que barulho Não, 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 não Caralho, o Clips Ele deve ser muito feio, não é feio, não é feio, não é feio Foi, foi, foi Não, feio não, pô Tranquilo Tranquilo, confia Ele te pagou quanto pra falar isso? Não pagou nada Tranquilo Qual foi? Me bate em cachorro É mesmo, cara Na live dele fica escutando o cachorro sofrendo toda hora, mano Pô, é foda, mano É mó tristeza Ele não para de bater no cachorro, não Por isso que ele tem que ser cancelado Mas ele fez chamada de vídeo Eu não acreditei que era ele, não Aí o pessoal começou a falar Ele sim, ele sim, cara É porque ele é negro? É porque ele é negro? É porque ele é negro? Não, ele é negro Negro não pode ter celular? Não, pô, jamais Que é isso? Negro não pode ter Playstation? Direitos são iguais, pô Pra todo mundo Tá virando Rússia agora, tu, Rafael? Eu não, tá maluco Não é maluco Rafael, ele tem que ser cancelado Ué, tá falando de mim Mas o Mamaca é nazista Não vai reclamar dele, não? Aí, um cara nazista não é party, mano E o contexto? Mas aí o contexto Aí o contexto, mano Aí o contexto Não tem contexto Não, o jornalista tem que morrer Madeirada de prego Aí, maluco Já tá aí, Madeirada de prego Ah, Hitler Tem micro-ondas também Se vier pro Rio Tem micro-ondas exclusivas Aqui do Rio de Janeiro Brabo É isso Sabe, mas jogando aonde? Cara, tô jogando na minha casa, cara Já vou Pô, na moral Fazer uma pergunta pra vocês aí Quem puder responder, por favor Vocês acham que deveria ter carnaval? Aham, acho Não, não, não É sério, é sério Cês zoar, cês zoar Cês zoar, cês zoar Cês zoar, caralho Não, é sério Vocês acham que deveria ter carnaval? Não Não, não É óbvio que não, porra É óbvio que não, né? É Se essa porra dessa pandemia Vai parar pra ir de novo, né? Não, vai voltar de novo Cara, vai vir um Covid-Omicron 3 A vingança É mesmo Já tem Omicron Definitive Edition É mesmo Ficar tirando fotinha Com um corradinho de fundo Eu não vou falar o nome da pessoa, não Sabe, a pessoa vai pra academia Malha pra caralho Com um motor de gente lá Vazando, vazando Vazando É que esgoso Vazando Aí, o Lua não vai te levar pra academia não, mano? Pra tu ficar bombado Fala É, vai Já até preencheu lá Porra, Ronaldo Cretos, mano Atreus 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 Ultimate Edition Estou chorado A pessoa vai pra academia, pá Fica olhando a bunda das gatinhas Depois quer falar de praia O cara entra Vê se pode, cara Não é possível Não é possível O cara vai pra academia E sediar a menina, cara É fora Cinco e então ele paga uma Danada Ou faz que nem um clipe, mano Chega na rua com uma faca e É isso Caralho Tá rindo? Mas Ronaldo, Ronaldo Naquele vídeo da praia Vazou umas meninas de fundo E não queria falar nada, não Vazou umas meninas ali de fundo, filho Vazou mesmo Aí tinha um moleque Tinha um moleque Quando a câmera virou Tinha um moleque que tava contigo Ele tava olhando fixo Sem disfarçar, viado Na bunda da garota Não foi? Foi Tava olhando fixo Nem disfarçou, filho Nada vai ter um ataque antes de entrar na academia Confia Ou é Ou é, mano É, viu? Como é que vai chamar como Cheipado, filho? Cheipado 2 Cheipado Cheipado é maluco e da cu Eu sou diferente Aê, foda Aê, foda Aê, uma pica Eu acho que Caveira pegou Já sei pardo Eu tenho quase certeza Então quem foi que gravou aquele vídeo Eu acho que ele pegou O Alessio Bico de Frango, mano Isso aí Confirmado Confirmado Fábio Jr. também Tava no meio lá Ficou se beijando toda hora na live? Pô, tudo viado Ficou arranjando desculpa Pra se beijar sem Se levantar suspeito Toda live ficou se beijando, mano Fala nada Você ouvi do Caô? Eu e o Fabio Jr.? Que Caô? Saberão? Não Caralho Xox, tu sabe Xox do Caô? Xox é viado Sai daqui, mano Fala pra ele Fala pra ele o que eu falei Lembra não Lembra não Vocês querem que eu falo pra vocês clipar, pô Ai, ai, cadê o Clips agora? O Clips tá calado Ele com o Clips do Ronaldo Não clipe a porra nenhuma esse moleque Manda, manda, manda aí Manda o caralho, mano Não vai a merda aqui Eu clipe mais que o Mamaco O cara clipe mais que o Clips oficial, mano É foda, mano Mês caras são foda Isso é Telês do Avonis é brabo Eu tenho um e o dois Telês do Avonis Brabo Fiz até mais fácil, velho Viu o Luan fazendo É bem mais fácil que o Alderinho Não tem vídeo game Há quanto tempo, Rafael? Hum, desde... Acho que já fiz um ano já Comprei ano passado Mas tu já fez limpeza nele? Já trocou pastaterno? Cara, não Vou fazer isso ainda Porque eu não sei como é que faz isso a porra, não Eu tenho medo de abrir e quebrar Não, não faz Não, eu tenho que levar numa loja Só que aqui no Rio de Janeiro é foda, mano Aqui no Rio de Janeiro é foda Se ele vierse ruim, se ele vierse ruim, é Tu mora no Rio de Janeiro, Rafael? Tu mora no Rio de Janeiro? Moro, eu sou carioca, raiz Eu só tu marcar um dia no centro Que eu vou lá, eu lavo o meu E vou contigo lá O cara abre na nossa frente Assim, na hora, assim A gente troca a pasta térmica Faz tudo Tu trocou o número, cara? Eu acho que eu tenho teu número ainda Do WhatsApp Tá jogando o que, Mamaco? Ronaldo Não, troquei não Ah, não, trocou não Já, mano Já Peraí Fala pro Ronaldo mandar salve pro Pika Games RJ Ô, Ronaldo, pode mandar salve pro Pika Games RJ? Pika Games RJ, salve, salve, meu nome Ah, mano, salve aí, meu nome Salve aí, meu nome Salve aí, meu nome Tem essa não, mano O Net do Mamaco é do Red Dead, hein, meu nome É essa mesmo? É assim mesmo Aqui é Red Dead Redemption É Mandar Red Dead com o James Yeah Red Dead Redemption 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 Muito bom, muito bom A internet é mordida a cavalo Deve ser que ele... É mordida a cavalo Como assim, mano? Ele bota aquela parada que fica girando no chão Fica fazendo cavalo Fica andando em círculo o dia todo, tá ligado? Vai girando assim e a internet vai funcionando Todo fudido Pararra e para de funcionar Matusa cavalo, tu os escravo ainda aí Na tua cidade É com ela Já acabou a escravidão aí ou ainda tem ainda? Já acabou, já, já acabou Acabou? Aí, Ronaldo, vai sair Ark na PSN mês que vem, mano Vai jogar? Ih, uh, segura, cuzão Mão, mas... Wadering, debugmenta? Tá Tá É o PS4 de alguém esse barulho, filho O PS4 de alguém Vestir comigo pro baile continuar Que isso, Ronaldo? O Abi, como é que é? O que é isso, Ronaldo? Não, não tem dinheiro Fica andando ali O que é isso também? Aonde você mora não é o fim do lugar Mas o mundo da boa vista é o melhor de se morar O Ronaldo é o goudo, filho É isso